Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades e estarei aqui jogando mais um game de 32X chamado Virtua Fighter, um jogo que foi muito elogiado pelos fãs para o acessório da série, inclusive por mim, eu que coloco esse jogo como o top 5 de melhores games do 32X. Então vamos dar uma conferida aqui no game, ele tem praticamente as mesmas funções do Virtua Fighter, a versão do Sega Saturn, beleza? Aqui, match point 2 pontos, 3 pontos, time limit 30, esse aqui é o options, área também do arena, quantos metros a gente deseja, aqui o modo arcade, então vamos começar aqui, vamos jogar com aqui logo de cara, para ver como é que está a jogabilidade, eu gosto da jogabilidade desse jogo, gosto da música também do jogo, para um 32X o gráfico está muito bacana, muito bom o gráfico do jogo, na época que esse jogo foi lançado, barbarizou na verdade, um dos grandes jogos da Sega, de toda a sua história, diga-se de passagem, e foi o grande responsável por levar jogos de luta para o patamar 3D. Então, Virtua Fighter realmente é um jogo que vale a pena a gente jogar para essa versão do 32X. Eu que condeno muito o acessório do 32X da Sega, para mim é um acessório que não deveria ter sido lançado nunca, mas ao menos eles acertaram nessa versão do Virtua Fighter. Bom, o botão A ele defende, o B ele soca, e o C ele dá um chute. Na hora que você for pular, a voadora aqui eu acho meio estranho para dar a voadora nesse jogo. Tem que apertar o botão no exato momento para poder atingir o seu adversário. o B ele abre a boca na hora de gritar. 1, 3, go! Percebem também o cenário de fundo, o cenário de fundo é fixo. Ih, rapaz, segurou. Vou tentar fazer isso também. Pô, de novo. Só vai girando o cenário de fundo se vocês forem reparar. Essa música é maneira dessa fase. Gosto. Eu sou um zero escape nesse jogo, gente. Nossa, vou perder aqui. Já perdi. Que droga. Continue. O Hunk... Ah, ele volta aqui pra escolher o personagem. Muito bem. Vou escolher uma mulher. Vou escolher a Sarah. Aliás, essa Sarah me lembra muito a Nina. Ela, que é outra loira do Tekken, franquia de jogos da Namco, de luta. Tem uma boa variedade de golpes dela. Cara, dá uma percepção. Olha só o gráfico do jogo com ela. Porque... A roupa dela é toda preta, cara. Claro, é nítido também ali o personagem Jeffrey. Na questão do gráfico. Ele tá ali usando somente a calça. O que eu quero dizer... O que eu quero dizer... Ó, agora. Como é nítido ali o gráfico 3D do jogo, como era na época. Impressionante. Hoje a gente olha e pensa... Nossa senhora. O jogo é bem... Bem feio, envelheceu mal. O Tekken teve uma versão remix para o Sega Saturno. Que é exatamente desse jogo com gráficos melhorados. Mas, conforme eu falei... O jogo pra época, Vita Fighter, foi maravilhoso. Nossa, me tirou metade do live. Que isso? Muita pelona. O cenário de fundo, ó. Você percebe que... Não muda. O cenário de fundo... Só gira. A medida que a gente for... Ah, agora dei a vó dar certo. A medida que a gente for... É... Avançando aqui na arena. Consegui virar o jogo ainda. Vamos enfrentar o Ninja Cage. Oh, meu Deus. Eu já tô apanhando aqui. Nossa. Perdei de perfeito. Não. 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 Não acredito que a Fact, não. Joga. Joga. Mas, é um jogo muito bacana para o... O Sega 32X. Da mesma forma que é muito bacana para o Sega Saturno. Na época... Porque esse jogo foi barbarizante, né? No bom sentido. Realmente... O Sega fez um trabalho tanto naquela época que deixou todo mundo de boca aberta. 타. Ei-ho! Estou muito preparado para ir! É isso então, gente! Então, Vitor Fighter para o SEGA 32X, um dos grandes jogos para o acessório do Mega Drive. Sempre falo aqui que o SEGA 32X é uma das piores coisas que a SEGA fez, mas tem coisas boas como o Vitor Fighter, esse jogo de luta lançado para o 32X também foi lançado para o SEGA SATA. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostam desse jogo para o 32X? Qual é a sua preferência de Vitor Fighter? Para o SEGA SATA ou para o 32X? Comenta aqui embaixo nos comentários. E lembre-se, se inscreva aqui no canal que vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o SEGA SATA. Aproveita para dar o like mais nesse vídeo. E vem me seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu, gente! Forte abraço para todos vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Vida logo ao SEGA SATA. Tchau! 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 Tchau!